Mais um vídeo, vou mostrar pra vocês aqui agora como fazer o Roblox parar de travar, certo? Esse aqui tá com ele travando aí no seu celular, você não consegue jogar direito Vou tá mostrando pra vocês aqui agora como fazer, você consegue jogar aí sem travamentos Rodar liso aí no seu celular Android, esse aqui tem um celular Android aí um pouco mais fraco, certo? Essa maneira que eu vou mostrar pra vocês aqui, esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês Vai resolver o problema do Roblox tanto nos travamentos, certo? Normal Quanto no lag por causa da internet, certo? Vai resolver todos os problemas E eu vou deixar o link do aplicativo pra você baixar na descrição do vídeo, certo? Vou deixar aí, então agora eu vou mostrar o aplicativo aqui pra vocês e como configurar E usar bem certinho pra resolver todos os seus problemas aí no Roblox e ficar sem travamentos Certo? O aplicativo que a gente vai utilizar, esse aqui é o iGamer, certo? Ele tem todas as configurações que você precisa pra estar resolvendo tanto o lag quanto os travamentos No seu Roblox, certo? Chegou aqui, você vai ter essa opção aqui em cima, certo? Já aqui destacada, você vai clicar, vai ativar aqui, ó, Global Settings Ativar aqui pra ficar configurado pra todos Vai clicar aqui nessa engrenagenzinha Aqui você vai ativar o preview E aqui, ó, você deixa essa opção ativada, Network Priority Pra puxar mais internet pro jogo, certo? Ali quando você estiver jogando online, aquela coisa toda com a galera A gente puxa mais internet pra dentro do jogo, beleza? Deixa isso aqui ativado Aqui você vai baixar Você vai deixar essa opção aqui ativada Block Notification Aqui você deixa essa opção ativada Porque ela desativa o sistema de notificações Então, desativando o sistema de notificações Você ganha mais memória RAM disponível Pra assim, o desempenho do celular ir completamente pro jogo, certo? Aqui embaixo você vai ativar essa opção aqui Que é o Auto Reject Call E o Block WhatsApp Call Que no caso é pra você bloquear todas as ligações ali Enquanto você estiver jogando Enquanto você estiver jogando Você não vai receber nenhum tipo de ligação Alguém ligando via chip normal ou via WhatsApp, certo? Ele bloqueia todo tipo de ligação aí Ou chamada que você vai receber, certo? E aqui embaixo A opção principal que você vai ativar Que é o Clear and Boost Que no caso ele fazia a limpeza no celular E também dá o boost no celular, certo? Pra liberar tanto a memória RAM Quanto a memória interna Deixar tudo pronto pra você conseguir jogar Deixar essa opçãozinha aqui ativada, certo? Assim como tá aqui e já era Deixou? Você volta aqui agora Só fechar essa propaganda Quando você for jogar Você não vai abrir Roblox aqui, certo? Roblox não vai abrir aqui na tela inicial, beleza? Você sempre vai abrir esse aplicativo aqui primeiro E aqui embaixo você vai chegar aqui E clicar nesse simbolozinho amarelo aqui do Roblox Porque ele já tá configurado, certo? Já fica configuradinho É só você clicar aqui E aí você vai jogar de boas no seu celular Android, beleza? É isso aí pessoal Faz o teste aí no seu celular Boa sorte aí no seu celular fraco Pra você conseguir jogar de boas aí É nóis Até a próxima Falou!